Música Você já conhece a história do SESC? Quando nos criaram, lá atrás, mesmo pequenininhos, já éramos cheios de energia. Não demorou muito. Conhecemos outros que pensavam como nós. Ganhamos a confiança e passamos a fazer parte da vida do trabalhador, sua família e comunidade. Nos dedicamos, aprendemos e trabalhamos muito para melhorar cada vez mais. E mesmo depois de todo esse tempo, continuamos nos surpreendendo com o que dá para aprender. O SESC é a força da união do comércio, a casa do comerciário, mas também da saúde, educação e cultura. Um refúgio para quem busca oportunidades e companheiro inseparável de quem vai mudar o futuro. A Fê Comércio e o SESC estão sempre ao lado do trabalhador do comércio. Viu só? Mesmo sem saber de tudo, você já conhecia a nossa história. Porque ela é sua também. Fê Comércio e SESC Mato Grosso. Sua história faz a nossa. Olá! O MT-SESC TV está chegando. E o programa de hoje está especial. Preparamos para você uma programação que vai tirar o fôlego. E para começar, vamos aprender a fazer um brinquedo universal, o ioiô. Logo em seguida tem o Movase Kids com uma super gincana. Confira! Olá, eu sou a Fabi e hoje eu trago uma super novidade para você. Você vai aprender a fazer um brinquedo bem legal, divertido, que é o ioiô. Esse ioiô aqui você vai aprender a fazer e não vai mais parar de brincar com ele. Olha que bacana, que divertido, olha. É. E os materiais são bem simples. Os materiais que você já tem em casa. Vamos para os materiais? Uma tesoura sem ponta, muito importante, né? Jornal ou revista. Não importa. O que você tiver em casa, dá para fazer. Também a gente vai utilizar balões. Pode ser colorido, da cor que você queira. E você pode fazer quantos você quiser. E também aquele elástico de costura, o lastex, né? E a fita. A fita é bem importante para mim, para decoração. Aí você pode escolher colorida ou também transparente. Fica de acordo com o seu gosto, tá? Então vamos começar a nossa oficina? Para iniciar, nós vamos pegar um balão. Eu vou escolher o rosa, porque eu sempre gosto do rosa. Dá uma esticada nele, certo? E aí você vai pegar uma folha de jornal e vai amassar. Amassando uma vez, você abre ele novamente para amassar. De novo, vamos lá. Pode desligar. Abrindo, você fecha a folha de novo. Tá vendo? Ficou uma bolinha. Aí eu preciso fazer com mais um jornal. Mais uma folha. Amassando novamente. Abrindo. Dessa vez, você vai colocar a bolinha dentro. Usa toda a sua força. Aperta bem para ficar bem redondinho a sua bolinha. Agora vem a parte que é um pouco difícil, que vocês podem pedir o auxílio do papai e da mamãe para poder estar executando, tá? Vocês vão ter que abrir o balão. Então vocês vão enfiar as mãos e ir puxando. Vai ficar desse jeito aqui. E aí o papai pode te ajudar. Ou você também pode, tentando da sua forma, colocar o balão dentro, o papel dentro do balão. Vai ficar assim. E agora você vai formatar em uma forma, em forma de bolinha. Uma esfera. Ó, você vai fazendo. Para ficar bem mais redondinho, você pode colocar na mesa e começar a rolar, ó. Que ela vai formatando em forma de bolinha. Vai ficar assim, certo? Depois que ficou assim, você coloca do lado e escolhe. Eu vou escolher aqui. Eu tenho duas cores, né? De elásticos, mas eu vou escolher essa laranja aqui. Aí você pode cortar mais ou menos uns 40 centímetros. Tá? 40 centímetros. Eu cortei. E agora eu vou amarrar. Tá vendo? Tá vendo essa parte do balão que ficou? Você vai amarrar aqui. Uma ponta do elástico, vai amarrar aqui. Dá dois nós para não sair. Olha o pico da... Depois de amarrado, vai ficar assim. E nessa ponta aqui, você vai ter que fazer uma argolinha. Você vai ter que amarrar para onde vai você colocar o seu dedo, tá? Então, você pode fazer um nozinho aqui. Aqui, ó, vai ficar uma argolinha onde você vai colocar o seu dedo. Aí você pode cortar o excesso do fio, tá? Pega a tesoura e corta o excesso do fio. Agora, vem a parte da fita. A parte da fita. Eu, particularmente, gosto de passar uma fita colorida. Mas se você não tiver a fita colorida em casa, também vai servir essa fita transparente. Não precisa ser a larga. Pode ser essa mais estreita. Deixa eu tirar a ponta aqui. Tá? Com a fita... Esse outro que eu fiz não tem a fita, mas esse eu vou fazer com a fita para vocês verem como que facilita e fica também mais bonito, ó. Aí você dobra a pontinha e vai passando, porque ele vai ficar mais firme e também dá um detalhe no nosso ioiô. E você puxa o fio para não passar por cima dele. Feito. A gente corta. Vamos dar mais uma formatada. Segura o fio e dá aquela... Roladinha. Básica. Aí, já está feito o seu brinquedo. Agora você coloca o seu dedo. Lembra na argolinha que a gente pediu para fazer? Olha que bacaninha. E você pode brincar muito, fazer competição. Olha. E é super simples, rápido, fácil de fazer. E você vai se divertir muito. E esse foi mais um oficinando, trazendo novidades para você. Fique por dentro, porque tem muita coisa boa, divertida, dentro da programação. Então, não fique de fora, não perca. Tchau. Olá, eu sou a Bia. Olá, eu sou a Fabi. E juntas nós somos Recreação Sesc Mato Grosso. É, e hoje a gente vai trazer uma super dica para vocês no Mova Se Kids. É, são esportes adaptados que vocês podem fazer na casa de vocês, viu? Você gosta de esportes, Bianca? Eu gosto. E o mais legal é que são com materiais que você tem em casa. É. Vamos lá, Bianca. Hoje a gente vai fazer o hockey. Você sabe quais são os materiais, Bianca? São dois cabos de vassoura. Uma bola. E nós já posicionamos aqui os cones. Se você não tiver os cones em casa, pode ser copo descartável, pode ser garrafa plástica, garrafa pet, aquele material que você possui em casa. Vamos começar a brincadeira? Pronta, Fabi. Sim, mas para deixar bem fixado, crianças, o objetivo do jogo é fazer o golzinho. Bora lá, Bianca. Vamos lá, Bianca. Só dá chance do gol. Vai no gol. Vai no gol. Vai no gol. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Mais uma. 1 a 0 para a Bianca. Vamos lá. Nossa. Ah, mais um gol. Ganhei, Fabi. Mais uma bola, produção. Vamos lá. Produção, bola. Mais uma. Tá? Não vale com o pé, tá, crianças? Vamos lá, Bianca. 2 a 0 agora. 3 a 0 para a Bianca. 3 a 0 para a Bianca. Quem faz 3, pede música. Quem faz 3, pede música. 3 golzinhos para a Bianca. E essa foi a atividade do rock que vocês podem fazer na casa de vocês, chamar toda a família e ir para uma competição bem saudável, né, Bianca? Bem saudável. Eu ganhei, né, Fabi? Vamos para a próxima atividade. Próxima atividade. Produção. E o nosso segundo esporte é o vôlei. E os materiais que nós iremos utilizar é bem simples. Qual o som, Fabi? Olha, você vai precisar de um balão. Como alternativa, se você não tiver o balão, você pode encher o saco plástico com ar também para fazer a atividade. E para separar os nossos campos, a gente vai colocar o cabo de vassoura. Vamos lá? Olha, o cabo de vassoura vai dividir o meu campo e o campo da Bianca. Vamos lá, Bianca está preparada. Opa! Então vamos lá. Se cair no chão e você não conseguir pegar, é ponto meu. Tá? Então vamos lá? 1x0 para mim. Vamos lá? Tá rentando aqui. Cara, isso aqui já é ruim. Então, 1x1. Não jogue na cara. Não dá. Respira. E essa foi mais uma atividade do vôlei que vocês podem fazer em casa, né, Bianca? Você gostou, Bianca, da atividade? Gostei. É, tem que gostar bastante de esporte, hein? Então a gente vai mostrar para vocês na segunda, na terceira... Então a gente vai mostrar para vocês a terceira atividade, que é voltada para o salto do atletismo, né, Bianca? Sim. E o material utilizado também é bem simples. O mesmo marcador do vôlei vai ser o nosso marcador do atletismo. Beleza? Então vamos lá, Bianca. Pode começar. Vai. Vai. Sim. É bem fácil. Mas para dificultar aí na sua casa, nós vamos utilizar esses cones. É, Bianca? Bianca? Então você vai ter que saltar por cima sem derrubar. Sem derrubar. Deixa eu só arrumar. Vai lá, Bianca. Uh! Muito bem, Bianca. Ó, garota. Muito bem. Parabéns, Fabrício. E esse foi mais um Mova Se Kids. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando. Abraço. Tchau. E aí, tirou todo mundo do sofá? Nós vamos agora para o intervalo comercial para você recuperar o fôlego. Mas já já estamos de volta. Estamos de volta. E no programa de hoje já rolou oficina, gincana e agora tem o jogo da memória. Fique com o Oficinando. Olá, meu nome é Priscila Ribeiro e no Oficinando de hoje eu vou ensinar a fazer um jogo da memória. E o tema do jogo é pontos turísticos e históricos de Cuiabá. Eu vou utilizar uma tesoura sem ponta, cola, lápis, régua, papel cartão que pode ser também papelão ou EVA. E as imagens que eu escolhi para o jogo é a imagem do Parque das Águas, a Catedral que é a Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, o Museu do Morro da Caixa d'Água, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, o Palácio da Instrução e o Museu do Rio de Cuiabá, que fica na hora. Então, o primeiro passo é fazer a marcação no papel cartão. Para isso eu vou estar utilizando o lápis e a régua. O tamanho é 10 centímetros de largura e de comprimento. Então agora eu vou fazer a primeira marcação aqui, colocar bem no meio da página e vou fazer a primeira marcação, que vai ser... A largura e o comprimento é o mesmo tamanho, 10 centímetros. E agora... A largura. Aí agora é só fazer... As laterais. E tá prontinha a marcação. Agora eu vou fazer o recorte do jogo da memória. O jogo terá seis pares, então eu preciso de doze recortes. Eu já tinha feito a marcação dessa folha. Agora eu só vou recortar. E o próximo passo vai ser recortar as imagens. As imagens que eu escolhi. Vocês podem estar utilizando outras imagens. Pode ser de animais, pode ser pontos turísticos do estado inteiro. Pode ser de frutas. Pronto. Agora eu tenho doze papéis. Doze peças do jogo. E agora eu vou recortar as imagens. E agora eu vou recortar as imagens. E agora eu vou tirar o... Excesso de folha branca que está nas imagens. E vou montar os pares. A primeira imagem é a do Parque das Águas. Agora eu vou pegar o papel cartão e colar as imagens no papel cartão. É só passar cola no papel, na imagem e colar no papel cartão. É bem simples. Agora eu vou fazer esse processo com todas as imagens no papel cartão. E agora eu vou fazer esse processo com todas as imagens no papel cartão. E agora eu vou fazer esse processo com todas as imagens no papel cartão. E agora eu vou fazer esse processo com todas as imagens no papel cartão. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora é só esperar um pouquinho secar a imagem no papel cartão. E depois é só virar as imagens para baixo. E misturar as imagens. Esse jogo tem seis pares. E o objetivo do jogo é achar o par da imagem. E quem achar mais pares ganha o jogo. Eu vou tentar achar os pares da imagem. Primeiro, Catedral Basílica do Bom Jesus de Cuiabá. Deixa eu tentar essa. Museu do Rio. Como eu não achei, o meu adversário vai tentar jogar também. Aí é a vez dele. Se ele achar o par, ele pode tentar novamente. E aí, se ele errar, vai ser a minha vez de novo. Agora eu vou tentar novamente. Parque das Águas. Parque das Águas. Fiz um par, fiz um ponto. Esse foi o oficinando de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jogo da memória. Com o tema de pontos turísticos e histórias de Cuiabá. E se divirtam. Tchau, tchau. O programa de hoje está chegando ao fim. Mas se você quiser rever alguma programação que passou por aqui hoje. Não se preocupe. Porque tem reprise deste e outros programas em nosso canal no YouTube. Acesse e confira. Amanhã tem mais aqui na TBO. Tchau. Tchau.